É isso aí, meus amigos, já estamos de volta. E antes de eu chamar a próxima matéria, eu quero pedir pro Rayan. Rayan, larga esse telefone, meu amigo. Estão reclamando aqui, estão ligando, ligando e o telefone está ocupado. Eu quero receber a denúncia, a população quer falar, tá? Agentes penitenciários do Compagem fazem apreensão recorde de entorpecentes que estariam escondidos em partes íntimas, meu amigo. Vitor Gouveia, coloca aqui na tela, Dona Mira. Olha só, esse caso que eu vou trazer agora pra vocês é um pouco inusitado e, a gente diria até, impressionante. Uma visitante lá do sistema prisional do estado do Amazonas que estava indo visitar um parente lá no Compagem, que é o Complexo Penitenciário Anísio Jobim, ela foi encontrada com 700 gramas de entorpecentes nas partes íntimas. É isso mesmo que você ouviu aí na sua casa. 700 gramas. Ela acabou batendo um recorde da visitante que tentou entrar com a maior quantidade de drogas lá no sistema prisional aqui do estado do Amazonas. É isso mesmo, ela bateu um recorde. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, a CEAP, a visitante que tinha tentado entrar no presídio com a maior quantidade de drogas foi ano passado, que foi com 400 gramas. Agora essa mulher, que ela não foi identificada, ela tentou entrar com 700 gramas e vai entrar aí no livro de registro lá da CEAP. É isso mesmo. Além dessa mulher, outras três mulheres também foram apreendidas, foram presas, tentando entrar com drogas também lá no sistema prisional. Elas foram encaminhadas para o Distrito Integrado de Polícia, onde foi aberto um boletim de ocorrência em nome delas. E o que pode acontecer com essas mulheres? Elas vão ter o nome retirado da lista de visitantes e vão ser banidas de fazerem as visitas lá de todos os sistemas prisionais aqui do estado do Amazonas. Então é isso. Olha que coisa. 700 gramas dentro das partes íntimas. Que coisa, hein? Volto com vocês aí no estúdio. Vocês viram lá o tamanho? Vocês viram? Na TV não dá para ter uma dimensão, né? Esse tamanho. Só esse tamanho. O Vitor esteve lá. Bota aqui, traz aqui, traz aqui. Bota aqui, bota aqui. É isso aí. Aqui está maior, mas é menor um pouco, tá? É isso aqui. Porque a TV é grande. Mas olha aqui. Meu amigo. Pega, Luiz. Meu amigo. Minha amiga. Não faça isso. Você ainda vai morrer com essa porcaria dentro de ti. Barriga. É para carregar filhos. Alimentos. Não é essa porcaria. Se o teu marido, se o teu namorado pede esse favor, ele não te ama. Ele não gosta de ti. Ele não te quer. Ele já está pensando na outra. É, meu amigo. Ele quer ver tua morte. Isso aqui não é para estar naquele lugar, não. Não. Não é, não. Vem cá, encosta aqui. Traz aqui, vem cá. Só não coloque em mim, senão a população vai se assustar. Olha aqui. Não é para isso, não, minha amiga. Pare com isso. Que coisa feia. Já é preto. O negócio já é negro. Já é assustador. Aí o Vitor Gouveia fala nas partes íntimas. Eu queria que o Vitor estivesse aqui só para mim falar um pouquinho dele. Se ele viu a mulher, é porque eu já vi coisas maiores em animais. Mas tem nenhuma mulher? Não. Nadine Mecic. Luiz, vem cá, Luiz. Encosta aqui. O que é que tu, Luiz? Tu já é casado, eu não vou poder falar muita coisa, né? Porque eu vou acabar te comprometendo. Mas se tu... Antes, antes, né? Porque tu agora é teu homem fiel. Mas antes, antes... Sempre fui fiel. Sempre foi, né? Tudo bem. Sou varão, varão de guerra. Antes de tu casar, antes de tu ter qualquer compromisso com namorada. Se tu pega uma mulher dessa. Se tu encontra uma mulher dessa. Pega não. Que é um termo pejorativo. É pejorativo. Se você encontra uma mulher dessa. Você indo para a igreja. Que tu nunca foi para bares, né? Beber essas coisas. Se tu encontra uma mulher dessa. Se você simpatiza com ela. Aí tu... No momento H. Tu acha um local. Naquela hora H. Tu acha aquele local. Com abertura desse tamanho. Responde aí. Rapaz, meu amigo. Eu fugia, meu amigo. Porque além do negócio ser negro. Quase entrou no buraco negro, né, minha gente? Isso daí é só uma mulher que... Eu prefiro não comentar. Isso é do tamanho de dois litros de açaí, meu amigo. Ah, você toma um dois litros de açaí. Minha gente, a gente brinca. Mas é uma coisa séria. Há mulheres. Várias mulheres já morreram com isso aí. Então a gente fica pensando você aí de casa. O que você tem na cabeça, minha amiga? O que você tem na cabeça? Um camarada que diz pra você colocar isso dentro de você e que diz que te ama? É de se pensar. Porque se ele te ama, ele não faria uma coisa dessa. Entendeu? A gente vai falar com o seu Tenório que tá na linha. Alô, seu Tenório. Bom dia. Oi. Tudo bem? Seu Tenório tem uma pergunta pra fazer pro senhor. No Cidade de Deus tem mulheres que fazem isso? Olha, tem em todos os cantos, meu amigo. Tem. Infelizmente. Infelizmente tem. Mas acontece uma coisa agora. Agora, meu irmão. Tá acontecendo uma revista. Agora, no período de agora de tempo. Então eu tenho um conhecimento sobre o negócio de penitenciário. Então é muita coisa que acontece lá dentro. Lá dentro o cara se vende droga. Lá dentro o cara faz comando. O cara comanda quem vai morrer aqui fora. Comanda quem vai. Então, assim, eu acredito. Eu acredito que o poder, o poder público poderia muito bem fazer. É separar esses indivíduos mais perigosos. Ou então fazer igual o meu amigo aí, que ele é estourado mesmo. Dá algum fim nesse bando de... Cara, os caras insistem. Os caras fazem protesto. Porque uma pessoa vai presa. Uma mulher dessa, quem mais? E ela vai ficar solta. Só vai perder o direito de visitar. Porque ela poderia estar presa. Porque isso daí é tráfico, meu amigo. Isso é tráfico de droga. Isso é tráfico de droga. Infelizmente. Isso tá acabando com a nossa sociedade, meu irmão. Fica a minha indignação. Que faça uma revista muito, muito melhor. Muito melhor ainda lá. Pra não entrar. Lá dentro tem celular. Lá dentro tem carregador. Lá dentro tem arma. Lá dentro tem tudo, meu amigo. Lá dentro... Poderia olhar com os olhos mais apreciados. Pra essas coisas que não aconteceram no nosso estado. Que infelizmente acontece muito. Muito. Obrigado, seu Tenório, pela sua participação. Obrigado pela sua audiência. Povo da Cidade de Deus. É audiência total, meu povo. Isso é revolta. Isso é revolta de um pai de família. Isso é revolta de quem trabalha. Isso é revolta de quem paga um preço alto pra manter o bem-estar da família. Entendeu? Isso aí eles pegaram. Isso aí eles pegaram. Entendeu? Mas tem outras coisas que não conseguem. Isso daqui foi cobrado. Eu falei com o secretário de Segurança Pública. Né? Por... Aqui depois que nós terminamos a gravação. Conversei com ele sobre a situação da fiscalização nos presídios. E nós queremos marcar aqui também pro Coronel Vinícius. Ele que é responsável pela CEAP. Pra tá com a gente aqui também. Pra tá falando sobre esse assunto. Porque é uma coisa revoltante sim. É uma coisa revoltante sim. É uma coisa revoltante. Por que que traficante que é preso? Por que que gente que se envolve com a criminalidade. Que se envolve com o tráfico. Tem direito a telefonema. Tem direito a ter telefone. Tem direito a ter notebook. Tem direito a ter TV dentro de presídio. Por que? Parece que tem mais direito de quem é cidadão de bem. Até... Minha gente... Minha... Meu povo... Meu povo, eu vou aqui no leão. Meu povo, eu não tô entendendo. Até os presos tomaram a vacina H1N1. Pelo amor de Deus. Até os presos tiveram acesso a vacina H1N1. Meu braço aqui ainda não tá doendo porque eu não tomei. Mas até os presos tomaram. Então veja aí o absurdo. Minha gente, 10h56. Quero agradecer a sua audiência. Você que tá aí no Facebook. Compartilhe. Hoje é só o primeiro programa da semana. E nós já temos muita audiência. Pessoal lidando total aqui. Congestionando nossos telefones. E é isso que a gente quer saber. Tá faltando alguma coisa? Tá acontecendo alguma coisa na sua comunidade? No seu bairro? Na sua cidade? Ligue pra gente que a gente joga aqui no ar. Tem algum projeto bacana da polícia que tá acontecendo aí? Divulgue. Divulgue. Traz pra gente que a gente vai lá. Manda a equipe de reportagem. A gente manda aí todo mundo aí gravar. E traz aquilo na mira pra mostrar pro povo. Porque é isso que o povo gosta de ver. É isso que o povo gosta. Vamos lá. Me dê o horário, minha diretora. 10h56. Três homicídios foram registrados no fim de semana em Manaus. Mas quem traz essa notícia aí é o Alex Costa. Cara nova aqui da nossa nova TV em tempo. O final de semana foi violento na capital amazonense. O primeiro caso que eu trago agora pra vocês é o do Alex Bruno Monteiro de Lima, de 29 anos. Ele foi morto a tiros aqui no bairro Betânia, na zona sul da capital amazonense, enquanto vinha pagar a pensão das duas filhas que moram aqui nessa localidade. Segundo informações de familiares, ele até já tinha passagem pela polícia por assalto e também por tráfico de drogas. Mas estava trabalhando e vinha tentando sair desse mundo do crime. Só que não deu tempo. Segundo as investigações que já foram iniciadas pela Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros, o Alex pode ter sido morto em função de um acerto de contas motivado justamente pelo tráfico de drogas. Um outro detalhe. Alex foi surpreendido por homens que desceram de um carro que não foi identificado e levou pelo menos cinco tiros, quatro nas costas e um de raspão na cabeça. Esses indivíduos, depois que cometeram um crime, fugiram e até agora não foram identificados. Essa é uma situação que deixou muita gente aqui da região de Betânia assustada, uma vez que os crimes acabam acontecendo com muita frequência e são motivados principalmente pela questão do tráfico de drogas. Mas não foi só isso que aconteceu. Houve também outros casos que foram registrados pela polícia durante o final de semana. Um homem de 29 anos, chamado Olivandro Ramos da Silva Júnior, foi morto enquanto caminhava com a esposa. Esse crime aconteceu no bairro Nova Esperança, na zona oeste da capital. A gente tem informações de que testemunhas disseram que o Olivandro foi surpreendido ao se aproximar de uma quadra de esportes. A vítima foi atingida então por quatro tiros. De acordo com a perícia, foram três disparos nas costas e um de raspão na cabeça. O Olivandro também morreu no local. A mulher não se feriu. O autor desse homicídio fugiu a pé do local e após cometer o crime, não foi encontrado. Ele até agora também não foi identificado. O caso também está sob investigação. E eu trago um terceiro caso, que foi o do agente de portaria Marcelo Melo de Lima, de 28 anos. Ele foi assassinado a tiros na noite de sábado, na Rua 3, bairro São José 3, zona leste aqui de Manaus. Segundo a esposa da vítima, que está grávida, o Marcelo teria se envolvido em uma briga durante a noite em uma praça de alimentação do bairro. Inclusive, teria sofrido a ameaça de um homem. Algo teria motivado uma discussão. O homem ameaçou. Ele não levou a sério. Mas o crime aconteceu no dia seguinte. A informação que a gente tem é que ele recebeu uma ligação. Ele estava em casa, perto dessa praça. Recebeu uma ligação. Os homens que o ligaram para ele pediram para ele sair de casa. E foi aí que o crime aconteceu imediatamente. O Marcelo ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Ele foi levado para o hospital João Lúcio, mas morreu na unidade. Mais um crime a ser investigado pela polícia. Uma situação que mostra a violência que está surgindo aqui na capital amazonense. Obrigado aí, Alex Costa. É isso aí. Isso aí foi só o que o Alex fez. De domingo. Porque no final de semana aconteceu muita coisa. E desde sexta-feira à noite, muita gente morrendo. Muita dívida do tráfico. Mas muita gente também morrendo injustamente, meu povo. Muita gente morrendo injustamente. Olha só. Sábado eu estava ali numa matéria. Que pessoas me abordaram ali para que eu mandasse um abraço. E eu vou mandar esse aqui para a Fabiola, para o Maxi e para a Flávia lá do bairro da Glória. Obrigado pelo carinho. Nós estamos aqui sempre contando com vocês, porque a audiência é muito grande do programa na Mira. E sempre que tem aqui o intervalo, a gente tenta mandar para vocês o abraço e também agradecer a cada um. Valdir, muita gente morrendo. Vou aproveitar o embalho e mandar um abraço também para a Ocelane, lá de Anuri. E vende aqueles peixes deliciosos. Beijo, minha querida. Policiais militares do município de Guari prenderam piratas do rio e aprenderam armas de fogo com munições na embarcação do rio Solimões. Que vai contar essa história para a gente, Gabriela Moreno. Coloca aqui na Mira. Pois é, os suspeitos de serem piratas dos rios foram localizados na comunidade Nova República, no rio Solimões, em um bote de alumínio supostamente roubado. Foram presos o Oseias, filho de 21 anos, conhecido como Pita, o Ronald Castilho, de 18 e o Jonatas Andrade, da Silva, de 21 anos. Com eles foram apreendidos quatro armas de fogo e munições que estavam escondidas em um acampamento, onde eles esperavam as mulas do tráfico para roubarem as suas cargas de drogas. Segundo o Pita, eles estavam amando aí do Simonei e Netinho, que eram eles que forneciam as armas para esta quadrilha. Ainda segundo o Pita, que informou a polícia, eles fugiram de uma operação da polícia no dia 4 de abril e deixaram para trás aí armas, munições e uma embarcação. Esse trio foi encaminhado para o décimo distrito integrado de polícia para os procedimentos cabíveis. É isso aí, meus amigos, vocês sabem que isso aí já virou normal, já entrou na normalidade do município de Quari. Bandido assaltando, roubando bandido. A polícia interviu aí e conseguiu fazer apreensão. Sempre digo, quando é confronto com bandido dessa forma aqui, altamente armado, quatro espingadas, até uma adaptada aqui. Isso aqui, eles têm uma capacidade de fazer isso. É para facilitar o corte lá, para não andar com ela aparecendo. Então, meus amigos da polícia de Quari, não tem jeito. Temos que mostrar eles aqui deitados. O coronel Bonatti falou que com bandido revidou a polícia, tem que mostrar deitado aqui para a gente. É dessa forma, porque esses vagabundo, eles vão lá assaltar a droga, tomar a droga lá dos outros traficantes. Mas não é para jogar no rio, não é para tocar fogo, não. É para repassar, é para vender para nossas crianças. É para aliciar, para viciar, recrutar nossas crianças para o crime, que é o crime de tráfico de drogas. Então, vamos mostrar eles deitadinhos aqui. E esses aqui também, são parceiros sabe de quem? É daquele famoso lá, o tal da Índia, que é o da Compensa, vagabundo. Nós vamos mostrar a tua cara aqui. De preferência, recheado. Porque tu fornece drogas na glória, na Compensa, Santo Antônio, toda aquela região. E não adianta mandar recadinho ameaçando. Ameaçando, porque aqui tem fé no lado de cima e tem coragem também. Então, está dado o recado. Coronel Bonatti, queremos ver o na Índia atrás das grades. Se não der para prender, mostramos ele aqui deitado. Luiz, estamos chegando no final. Mas antes, Luiz, desculpa, desculpa te interromper. Eu quero mandar um abraço para a Mira de Borba. Olha, é lá em Borba, lá na Vila do Careiro da Vaz. Lá na Vila, a Joana D'Arte está nos assistindo, a Mira está nos assistindo, a Alcelândia, que eu acabei de falar aqui de Anori, está nos assistindo. Todo o Amazonas, Luiz. Beijos, minha querida. É isso mesmo. E olha só, a gente está recebendo informação. Muita audiência no Facebook. Infelizmente, a gente não vai poder mandar um abraço individual para todo mundo. Mas a gente quer aqui mandar para geral. Um grande abraço para todo mundo que nos acompanhou no Facebook. Você no canal 10.1. Você que nos mandou mensagem. Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, Zona Norte. Todas as zonas de Manaus ligadas aqui no programa da Mira. Eu quero mandar um abraço especial para o Danielzinho, que está me assistindo. Danielzinho Landazzo, que é meu amigo, meu companheiro, que trabalha também na nossa equipe da TV em Tempo. Na TV em Tempo, não. No Jornal em Tempo. Mandar um abraço para a Lurdiane Sara, que é minha amiga também de faculdade. Todo mundo, em geral, acompanhando o programa da Mira. É um sucesso total, Luiz. Gente, já estourou, mano. Gente, já estourou. Vamos chamar. Mas, Luiz, eu acabei de ver ela ali fazendo selfie. Ela está toda de preto. Não vai ser surpresa para ninguém. Já abriu o jogo. Está toda de preto. Já estourou de preto. Coloca ela aqui na tela para a gente. Marcelo Asmar. Olha, olha. Olha esse som, Márcio. É para você? Ricardo não vale nada. Não vale. Eu queria contar uma coisa que o Ricardo faz aqui todo dia para a André e a esposa dele. Mas vou falar depois no meio do programa. Conta para mim. Deixa que eu guardo o regredo. Vou falar para você depois, tá bom, Rondi? Antes de eu entrar no ar amanhã. Ele não vai não. Aí tu abre o Namira contando essa história. Isso, exatamente. Vou falar nada para o Luiz, não. Vou contar tudo para ti, tá bom? Só para mim. Eu não sou baú, Márcio. E ninguém te pediu segredo. Pois é. Eu não estou te pedindo segredo. Minha querida, ótimo trabalho. Bom programa. Tchau, Márcio. Bom programa. Beijo, 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 Luiz.